Eu vou comer um panetone, vou mostrar pra vocês como que eu corto. Dica simples, fácil, e tem aí no Instagram há muito tempo, né? Mas eu vou mostrar pra vocês, talvez sempre tenha alguém que não sabe, né? Que não viu. Enfim, e eu gosto mais de panetone de frutas do que o panetone de chocolate. Há épocas que eu gosto... Gente, que cheiro maravilhoso. Gente, isso aqui é cheiro... Nossa, traz tanta recordação, né? Muito bom. Enfim, como que você vai cortar seu panetone maravilhoso pra não ficar aqueles pedaços, sabe, lá no fundo? Você vai começar com a bundinha do panetone, tá? Você vem aqui com a sua faca de pão, né? Pra ajudar, que é melhor que encerra. E você vai, ó... Vou abaixar pra vocês verem. E você vai, ó... Corta a bundinha do panetone. Cortou, ó... Saiu a bundinha do panetone. Aí você vira ele e corta o pedaço que você desejar. E assim ele sairá maravilhoso. E você pode comer sem desperdício, minha amiga, sem... Sem desperdiçar, tá bom? Toma café, beijo.